Fala velho, vídeo novo começando aqui no canal, se você não me conhece eu sou o Gorgonoid e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse camarada aqui cara vocês conhecem muito bem provavelmente Ramon Dino que vai ser o nosso principal representante provavelmente na Classic Physique no Mr. Olympia e ele tá com um físico impressionante como sempre pessoal, a grande maioria dos meus seguidores entenderam né quando eu falei do Zancanelli e do Ramon eles entenderam eu acho que o Ramon vai sim pegar melhor colocação que o ano passado eu acredito que o Ramon vai pegar top 2 vou explicar porque ainda, calma pra vocês o que eu quis dizer é que o Zancanelli vai ser uma surpresa positiva entendeu? Então eu acredito que o Zancanelli vai surpreender no sentido de o Zancanelli não pegou nem top 16 no primeiro Mr. Olympia dele e agora eu acredito que ele pode pegar até no top 5, top 6 sendo otimista eu acho top 7 ele pega, mas assim 5 já seria um excelente resultado qualquer resultado na verdade né dentro do top 10 é excelente mas eu tô confiante que ele vai pegar um top 5 aí, top 6 e o Ramon cara, eu acredito que ele vai pegar top 2 tá? então vou explicar pra vocês algumas coisas do que aconteceu então aqui ó, duplo bíceps de frente do Ramon né cara, não tem nem o que falar o shape dele é muito completo né cara não falta nada e condição dele desse ano parece que tá bem melhor que a do ano passado é isso que tá aparentando porque vocês tem que lembrar também né que no ano passado teve aquela correria do visto eles chegaram lá no dia da pesagem, foi uma confusão danada então o cortisol dele devia tá lá no teto não sei como é que tava com relação à dieta mas eu acredito que deve ter sido bem difícil fazer a dieta e mesmo que tenha feito a dieta cara só da cabeça não tá boa não é bacana pro atleta, entendeu? então tipo assim, isso prejudica muito o físico do atleta então acredito que o físico dele tava um pouco cansado e mesmo assim ele pegou top 5 foi a surpresa no passado né agora ó, olha como é que tá a condição dele cara o glúteo fibrando é, ó, dá pra ver fibra aqui tá de lado cara, dependendo ó, olha a separação muscular dele aqui é um negócio impressionante né, então aqui tá o peitoral de lado dele eu não, eu acho que ele poderia ficar um pouco mais ereto aqui né nessa nessa posição eu acho que ficaria mais da hora mas a vantagem é você sentar um pouco mais assim que aparece muito mais corte mas eu acho que dá pra levantar um pouquinho aqui ficar um pouco mais na vertical acho que ficaria mais elegante mais bonito mais parecido com o Sebum né que inclusive essa pose do Sebum mano ela é imbatível é um peitoral cheio fibra vascularização e ele deve tá aqui com o carbo baixo então esse aqui deve ser o físico dele flat agora vamos ver ele de costas ó a lombar dele como é que tá separada mano olha ó o glúteo tá vendo então tipo assim ele tá com a condição muito melhor que do ano passado indiscutivelmente melhor e o desgramado como diz o Cariani ganhou mais massa muscular nas costas eu acredito que o que ele perde pro Sebum ainda é na expansão de dorsal ou seja o Sebum as costas dele é um pouco mais larga aqui ou seja apesar da cintura do Ramon ser aparentemente mais fina que a do Seban não é do Sebum falar Sebum mesmo a do Sebum parece ser mais fina porque a dorsal do Sebum é mais larga tá mas enfim eu acredito que o Ramon vai passar o trator em todo mundo vai passar o trator no Urs ele já ganhou do Urs parece que no Arnold né pegou uma colocação melhor que o Urs que ficou na frente né o Urs ficou em quarto se eu não me engano e agora eu acho que o Ramon vai passar sim o Breon e o Huff Diesel e vai ser o top 2 agora mano eu não sei se você é fanboy e tal mas eu não acredito que ele ganhe de Sebum não porque não esteja melhor ou igual eu acredito que os dois vão estar praticamente no mesmo nível mas é porque a gente sabe que na no Mr. Olympia nos campeonatos em geral da NPC pra você desbancar o campeão cara você tem que estar muito melhor que o campeão você está levemente melhor o mesmo nível não é o suficiente então se o Sebum errar o Ramon pode ganhar mas qual que é a probabilidade do Sebum errar né é quase nula teve uma polêmica aí agora também tá gente eu vou até esclarecer pra vocês aqui deixa eu abrir o site aqui pra vocês verem que ele fica até melhor mais fácil pra vocês ficarem felizes vou abrir aqui pra vocês é o Ramon passou fizeram um clickbait bom aqui né é tá vendo aqui ó vou mostrar pra vocês os caras fizeram um clickbait fodido aqui mas basicamente é uma página né Who Is The Best Body Builder é uma página gringa e ele tá falando aqui que o Ramon não bateu peso não sei o que lá e tal mas é os caras foram ver tinha medido dois centímetros e meio a menos né então ou seja ele sempre teve um metro e oitenta e do nada foi medir lá deu um e setenta e oito como se fosse isso aí o Crisaceto já meteu ferro né falou não vocês tão doido ele sempre deu um e oitenta tá vendo o Rossi até comentou aqui é mas eu acredito que não deu nada demais não o Pacholó que tá lá conferindo o Pacholó que já virou o VAR né o Pacholó que tá lá conferindo todo mundo pesando e tal e tem que fazer isso mesmo e tá tudo certo então e agora bora esperar né e tô confiante igual falei mano pegar um top 2 seria histórico na história do bodybuilding brasileiro é a melhor colocação que o brasileiro já pegou no Olimpia em todas as categorias foi Eduardo Correia né vice-campeão na 212 e não foi só uma vez né se eu não me engano foi mais de uma vez e também agora o Diogo né pegou um top 3 ou seja na atualidade a melhor colocação do Olimpia masculino é do Diogo a feminina né velho a Isa já foi Misa tem a Isa Isa a Isa Pereira e tal a Franciele Matos tem a Angela Borges e tal tudo lá nas cabeças também né na parte feminina tem a Alcione também então a parte feminina na verdade do bodybuilding brasileiro sempre foi mais relevante no no Mr. Olimpia pra ser bem sincero aqui então a gente tem um top 3 e o Ramon top 5 e o e o Kaique né já pegou um top 6 e um top 7 também então essas são as melhores colocações que os brasileiros já conseguiram então é isso cara deixa aqui sua opinião se vocês acham que eu tô errado eu acredito que Ramon vai conseguir pegar o top 2 isso vai ser otimista tá porque mano Ruff diz é muito bom Breon é muito bom mas mesmo assim eu tô achando que o Dino vai passar o trator nesses caras tá muito surpreendente né o físico dele mais do que o ano passado igual eu falei agora ele foi foi pra lá pra Las Vegas faltando quase duas semanas dado pra finalizar com mais calma ir lá fazer compra no mercado fazer dieta tá com a equipe toda lá apoiando ele então agora eu acredito que vai ser muito mais tranquilo pra cabeça dele e ainda teve um ano né de diferença é claro né de um Olimpia pro outro e essa tranquilidade na cabeça e tal reflete no físico a mesma coisa o Zancanelli também passou aquela confusão toda pra conseguir chegar lá o Lucas Coelho também passou aquela confusão toda mano todo mundo do Brasil que foi pra lá menos o Diogo Montenegro né foi tudo com a cabeça zoada porque não tava conseguindo visto ficou lá naquele país lá na América Central com a confusão danada pra conseguir liberar visto mas no final deu tudo certo né tudo certo entre aspas poderia ter subido melhor eu acredito que o Zancanelli que saiu prejudicado ano passado por causa disso Ramon também né mas Zancanelli eu acredito que é pessoal né gente cada pessoa reage de um jeito mas eu acho que o Zancanelli que saiu mais prejudicado e esse ano não vai ter desculpa né estão lá com duas semanas de antecedência todo mundo lá pra cima o Javorski também tá lá né tem mais pessoas e tal muitos atletas do Brasil ficaram fora por causa com problemas de visto e é isso mano deixe aqui sua opinião o que vocês acham que vai acontecer é nós tamo junto e até o próximo vídeo Tchau